Fala galera, Vagabes aqui, manos com mais um vídeo de Fortnite e mostrando aqui no vídeo, né, como que você completa a missão, aí o estágio da tarefa lendária para você coletar um guia de sobrevivência do Apocalipse, que fica exatamente na Hidrelétrica 16, tá bem pertinho do Pântano Gloop, e olhem só, se você entrar aqui por esse lado na Hidrelétrica, entrando aqui por essa porta, fica aqui no canto esquerdo, ó, vocês podem entrar aqui por essa outra porta, e aqui no cantinho, ó, vai ter esse livro aqui, ó, com uma lema em cima, tá ligado? E esse livro é o guia de sobrevivência, é só você visitar esse local, fica bem aqui, ó, no canto esquerdo da Hidrelétrica 16, como eu acabei de mostrar para vocês, é só você entrar nessa sala e coletar o guia bem de boas, tá? Então é isso, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão, né, porque não custa nada e me ajuda muito, e se você quiser apoiar o canal colocando o código VAGABEITO na loja, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!